Gente, eu tenho inúmeros casos muito complexos, sabe, de muitos clientes, só que vocês acreditam que os meus casos mais difíceis é quando eu tô advogando pra minha família, como por exemplo, quando eu tô advogando pro meu pai ou pra minha mãe, às vezes eu quero passar o caso deles, né, pra algum especialista da área e eles falam não, mas você que tem que advogar pra mim, eu não quero outro advogado, eu quero você, aí eu advogo pra eles e como é sempre colocado muita expectativa, né, na filha deles, então é sempre um dos casos mais difíceis, é sempre quando eu atuo pros meus pais, exatamente pela expectativa que eles sempre colocam em mim, até hoje eu sempre dou tudo certo, mas os meus casos mais difíceis são esses, não são casos de clientes, não, porque aí é muita técnica envolvida, sabe, não tem incentimento nenhum, é pura técnica e ponto.